E aí, pessoal? Essa é a escola Nair Ribeiro de Almeida, do bairro Juqueí. Eu vou mostrar para vocês no que a Prefeitura vem trabalhando para melhorar as condições da escola. Por aqui, os trabalhos não param. A escola está recebendo pintura nova, drenagem, capinagem e muito mais. E os pisos das salas de aula também estão sendo trocados. Tudo isso para receber melhor os nossos alunos. E as salas já estão limpas e preparadas para a volta às aulas nesta quarta-feira. E em breve, neste espaço, serão construídas 10 novas salas de aula. No início de agosto, será expedida a ordem de serviço para a reforma do ginásio. E neste espaço, será construída mais uma área de lazer para os nossos estudantes. Prefeitura de São Sebastião. Juntos, é possível!